Maceió, Djavan Me faz sofrer Faz me matar E se não mata, fere Vai Sem me dizer Na casa da paixão Sai Quanto bem quer Traz uma praga Que me apaga a pele Crescer Luar Pra iluminar As trevas Fundas Da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser o serviço De um samurai Mas eu tô tão Que eu tô feliz Dizem o amor Launde Dibidibidoo Oh oh É, é, é Cabe meu coração Ah, ah, me faz sofrer Quase me mata e se não mata, fere Crescer no ar pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Fica aqui nos pés do vencedor Para ser o semissal de um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem o amor atrás Dizem o amor atrás Dizem o amor atrás Amém. 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 Amém.